Espaçonave Terra, versão e distribuição sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui. A Terra percorre a etapa que nos leva do equinócio ao solstício de verão, dia 21 de junho. A cada quatro meses nos encontramos com o Mercúrio. O problema com o Mercúrio é que ele fica perto demais do Sol. Ele só se afasta um pouco. A maior parte do tempo, o Mercúrio fica escondido pelo brilho do Sol. Quando o Mercúrio fica apenas ligeiramente deslocado em relação ao Sol, esse brilho nos impede de vê-lo. De manhã, assim que Mercúrio aparece no horizonte, o Sol nasce quase ao mesmo tempo e ilumina a atmosfera. Imediatamente, Mercúrio desaparece no céu azul. Quatro meses antes, Mercúrio estava em sua posição mais deslocada do Sol e nós podíamos vê-lo. Veja o que aconteceu durante esses quatro meses. Mercúrio se move bem rápido em sua órbita. Ele só levou três meses para completar uma volta em torno do Sol, o que o trouxe aqui. Durante esses três meses, a Terra percorreu o quarto de sua órbita. Depois, Mercúrio ainda levou um mês para ficar em sua posição mais deslocada do Sol. Isso acontece porque Mercúrio nasce uma hora e meia antes do Sol. Ele tem tempo de brilhar e você tem tempo de vê-lo antes que o Sol nasça. Mercúrio gira muito rápido em sua órbita, mas por sua força de atração, o Sol travou a rotação de Mercúrio. Mercúrio gira bem lentamente em torno de seu eixo. Os dias ficam longos. Veja como um astronauta que estava aqui passaria o dia. É meio-dia, faz muito calor. 400 graus centígrados. Mercúrio se desloca rapidamente em sua órbita, mas gira bem lentamente em torno de si mesmo. É aqui que, para o astronauta, o Sol se põe. Uma longa noite começa. O astronauta fica do lado da noite, uma noite que vai durar três meses. Mesmo quando Mercúrio completa sua rotação, o astronauta, novamente em seu ponto de partida, fica sempre do lado da noite e faz muito frio. Menos 150 graus centígrados. Coragem. Ainda seis semanas e será manhã. Ele volta a passar perto do Sol. E ainda seis semanas para que seja meio-dia de novo, após duas rotações. Em Mercúrio, um dia dura dois anos, um verdadeiro quebra-cabeças para nosso astronauta. Mesmo em pleno dia, o céu fica sempre negro, sem ar e, portanto, sem céu azul. E o Sol, ao invés de se pôr, sobe às vezes, porque ele alcança Mercúrio, que gira mais devagar. Nicolau Copérnico, em seu leito de morte, lamentou nunca ter visto Mercúrio. Ele morreu no ano de 1543. Foi nesse mesmo ano que Copérnico publicou sua descoberta revolucionária. O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas parecem girar em torno da Terra, mas na realidade é o Sol que está no centro. Os planetas não giram em torno da Terra, mas em torno do Sol. E a Terra também. Com o Sol, a Lua e os astros que giram em torno de nós, acreditávamos estar no centro do Universo. Com a descoberta de Copérnico, nos vemos relegados à periferia. Durante esta viagem, queremos fazer uma ligação entre o que você vê no céu todos os dias e o que Copérnico descobriu. Neste momento, à noite, após o pôr do Sol, pode-se ver o planeta Marte na direção sul. Ele sempre aparece um pouco mais amarelo do que as estrelas que o cercam. Marte fica próximo a nós. Sua órbita é vizinha da nossa, na direção do exterior do Sistema Solar. É o único planeta que gira em torno de seu eixo com a mesma velocidade que a Terra. Seu eixo, como o da Terra, é inclinado. No verão, o polo norte de Marte, assim como o da Terra, fica voltado para o Sol. No inverno, ele fica na sombra. As calotas de gelo que cobrem os polos aumentam e diminuem ao ritmo das estações. Sim, também há estações em Marte, mais longas que as da Terra, pois Marte leva dois anos para girar em torno do Sol. E como Marte fica mais afastado do Sol do que a Terra, lá faz muito frio. Entre menos 90 e menos 130 graus centígrados. Nós o chamamos de planeta vermelho, pois sua superfície rochosa é recoberta de uma espessa camada de óxido de ferro de cor ferrugem. Marte é o planeta mais terrestre. É o único no qual teríamos alguma chance de poder nos estabelecer num futuro próximo. Por enquanto, só mandamos robôs para lá. Um festival de alta tecnologia. Mas, para o itinerário, teremos recursos devido a cálculos do século XVII. Os de Johannes Kepler, que descobriu que quanto mais próximos ao Sol, mais rapidamente os planetas giram. No Sistema Solar, não viajamos em linha reta, mas em órbitas mais ou menos elípticas. Para a nave espacial com destino a Marte, é preciso criar uma órbita que se adapte perfeitamente entre as órbitas naturais da Terra e de Marte. Para que as condições sejam favoráveis, é preciso que Marte esteja na nossa frente. Como ele gira mais devagar do que a Terra, os astronautas poderiam alcançá-lo onde sua órbita encontra a órbita de Marte. A duração da viagem é estimada em nove meses. Os astronautas teriam, então, vários meses para explorar o planeta vermelho, esperando que a Terra e Marte se posicionassem favoravelmente para o retorno. A viagem de retorno será mais rápida do que a de ida. Reaproximando-se da Terra e, portanto, do Sol, a velocidade da nave espacial aumentará como se os astronautas descessem de uma montanha. Johannes Kepler tinha calculado essa velocidade no século XVII. Boa viagem! Até o próximo programa. Todos em órbita. A viagem de retorno será mais rápida do que a Terra e Marte. Legenda Adriana Zanotto